Fala galera maroto, estou aqui hoje neste domingo maravilhoso e tem um vídeo que eu sempre quis fazer, eu sempre vi aqueles vídeos abraçando grátis, abraço grátis e eu resolvi fazer uma coisa parecida hoje. Hoje eu vou comprar beijos por um real. Será que alguém vai querer? Oi, tudo bom? Como é que tá aqui? Obrigada. Não? Não. Tá bom então. Vamos ver se eu tenho mais sorte daqui pra frente. Tudo bom? Tudo bem? Alguém tem interesse? Alguém tá vendendo hoje? Não? Não. Beijos um real? Não? Não? Tá bom então. Pelo menos a risadinha eu ganhei. Oi? Não. Tem interesse? Não. Não tá interessado? É um real. Não? Vocês querem? Hoje não. Se for os quatro, é quatro reais. Tá bom. Semana que vem estarei aqui então. Não faço questão. Sério mesmo? Aqui ó, tá aqui ó. Não, não. Obrigado. Então tá bom. Tô comprando. Não, não tá vendendo hoje? Tá bom então. Só um aqui ó, rapidinho. Aqui ó. Você quer assim, vai. Dá um beijinho aqui. Não. Dá um beijinho aqui agora. Tudo bom? Tudo bem e vocês? Tudo bem? Cinco? Quer cinco beijos? Não, é pra parar. Ah, é pra parar. Não conheço o canal, hein? Eu não sei o canal. Tudo bom, eu sou inscrito. Dá um beijo então. Olha lá. Não, agora não. Agora não. Quando a gente pode combinar então? Qualquer outro dia. Outro dia? É. Mas qual dia? Vamos marcar o dia. Obrigada, amigo. Aqui ó, vai. Não, obrigada. Ah, tudo bem então. Amanhã. Amanhã que horas? Não sei. Amanhã às duas da tarde então? Não dá. Que horas que dá pra você? Não horário. Hã? Nenhum horário. Nenhum horário. Mas você não falou amanhã? É, mas eu tenho que participar de outra coisa, então não dá. Entendi. Então amanhã não. Hoje mais tarde então? Não pode ser, mas eu não sei onde eu tô. Onde você vai estar? Por aí, ó. Vai estar por aqui? Por aqui e por aí. Tá. Dá um beijo? Dá um beijo mesmo? Quero. Dá um beijo de língua. Tá bom. Sério mesmo? Sério mesmo. Vamos lá então. Demorou? Demorou. Demorou. Ah, arregou. Arregou, tá vendo? É, parece que a galera não quer vender beijos, eu não sei porquê, o beijo não é associado ao comércio, então vamos usar a velha fórmula tradicional e vamos ver se agora funciona um pouco melhor. Como assim? Beijos grátis. Ah, entendi. Entendeu? Então. Então tá bom. Quer? É grátis. Claro que é. Ah, então eu quero. Então vem cá. E um abraço? Ah, abraço? Então, mas com abraço é um real. Pode ser na bochecha, pode ser na bochecha. Tudo bem. Ah, que maravilha. Tchau, obrigado, viu? É sério? É sério. Eu não tô sem dinheiro. Tá sem? Não, eu te dou um real. Eu te dou um real. Não, eu não quero. Eu te dou um real. Não, eu não quero. Eu te dou um real, a gente dá mais um abraço, aí eu te dou de novo. Você me dá de novo, vai. Muito obrigado. Vai barbinha com barbinha. Barbinha com barbinha foi difícil essa, hein? Muito obrigado, viu? Obrigada a você. Você é muito simpática. Aqui, ó. Aqui, ó. Beijou, beijou. Até o cachorro. Olha só. Opa! Dois de uma vez, hein? Obrigado. Obrigado. Homem, não? Homem, não? Vem homem também, vai. Vem aqui, velho. Vai. Vai beijinho também. Vem cá, vem cá. Aí, ó. Vai beijinho aqui, ó. Aê! Então tá bom. Então, hoje à noite, por aí, eu te acho. Tá bom? Tá bom. Então tá bom. Tchau. Viu? Ah, ganhei, ganhei.